E aí pessoal, tudo bem? Se você está aqui nesse vídeo é porque você já leu esse livro aqui e vai ver minha opinião sobre algumas coisas que aconteceram nesse livro, ok? A Juliette praticamente morreu. E foi essa experiência de quase morte que fez com que ela mudasse da noite para o dia, mas eu achei essa mudança muito radical. Não sei se sou eu, que sou uma má leitora, mas eu não conseguia perceber essas mudanças. Mas ao mesmo tempo eu senti um puxão de orelha. Nós ficamos presos nos nossos próprios medos e isso impede a gente de fazer coisas que até a gente duvida. O Warner, para mim, tipo assim, ótimo. Ele é um cara frido, ok. Mas ele era tão doido quanto diziam. As pessoas confiaram assim muito rápido nele. Eu sei, a mudança dele também foi muito brusca. O Adam virou um personagem chato, 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 nesse livro aqui. Inconveniente, tipo assim, podia passar muito bem sem ele, deixa só o James, que é muito mais legal. O James foi posto na história para juntar esses dois irmãos, né? Para fazer essa ponte. Mas eu não sei se ele conseguiu. O foco é tão preso na Juliette que a gente não consegue sentir empatia pelos outros personagens. Eu acho que se essa história fosse contar em terceira pessoa, talvez, entendeu? Se cada capítulo fosse contado na visão de um personagem, seria muito da hora. Outra coisa que me deixou meio assim. Juliette virar a Comandante Suprema. Uma menina de 17 anos que não sabe nada, não conhece nada do mundo, sabe absolutamente nada, vira Comandante Suprema. A solução, o plano genial que ela cria, para mim, foi muito cheio de furos. Muito cheio de furos. Ela domina pelo medo também, assim como o Warner dominava antes. Porque, tipo, ninguém é capaz de matar ela. Ela é capaz de matar todo mundo, se ela quiser. Eu achei muito inverossímil nesse ponto. Porque, basicamente, as coisas só ficaram bem que ela era a personagem principal. O discurso maravilhoso que ela fez não convenceria ninguém, sinceramente. Só deixaria, pelo menos para mim, só deixaria todo mundo amedrontado. E, mais ou menos, isso que eu achei do livro. Eu achei inconsistente, inverossímil em muitos pontos. Mas eu gostei muito da história, por isso que eu dei 4 estrelas para ele. Se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa trilogia, dessa nossa primeira trilogia aqui. Eu vou fazer outras, porque as pessoas só sabem lançar trilogias. É isso aí. Até mais.